Móveis Trevisan tá com muita coisa bacana pra gente aproveitar. Olha só, tem o Saldão Anual de Fábrica e tem preços especiais e mostruário. Vou começar te falando do Saldão. Gente, dá uma olhada, tem muita coisa pra você aproveitar. Tem estofados, tem racks. Só pra você ter uma ideia, vou te dar um exemplo de rack. Você tem racks a partir de 12 vezes de R$ 99,00. É o grande Saldão Anual de Fábrica da Móveis Trevisan. Onde você vai poder comprar os móveis tão sonhados aí, Trevisan. Aquele sofá legítimo de couro Trevisan, por exemplo. Com preço ainda mais especial e detalhe. Em 12 vezes, com entrada pra 90 dias. Você vai ter aquele móvel de madeira maciça que você tanto desejou. Aquela sala de jantar especial com madeira maciça que você tanto quis. Outra coisa, né? Você tem aí muita variedade na hora de comprar os seus móveis. Seja qual for, poltrona, sofá. Enfim, gente, aproveita. Outra coisa que tem também no Saldão Anual de Fábrica com preços especiais são camas. Então aproveita, porque tem cama de casal a partir de 12 vezes... Você não vai acreditar. A partir de 12 vezes de R$ 89,00. É muito barato. Mesmo porque a qualidade é aquela qualidade Trevisan que você conhece. Então não esquece, tá? Tem o Saldão Anual de Fábrica com preços imbatíveis e tem também peças de monstruário com preço inacreditável. Vale a pena você vir conferir. Eu espero você aqui na Carlos Botelho 677 em Piracicaba Móveis Trevisan.